A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos trabalhos da 6ª Sessão Extraordinária Solicito aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos A Número Legal sobre a Proteção de Deus A Número Legal sobre a Proteção de Deus Obrigado. É porque eu acho que só abre depois que ele dá início. A hora que o registrar... Eu vou pedir... O Romulo também vai. O Romulo também vai. O Romulo também vai. O Romulo também vai. Tem a palavra pelo artigo 151. Dois minutos. É dois minutos? Cadê? Cadê o relógio? Cadê a assessoria? Ah, dois minutos. Obrigado. Dois minutos. Senhor presidente, eu gostaria de utilizar pelo artigo 151 e gostaria de tocar aqui num tema. Principalmente eu deixei para falar agora porque o plenário estava vazio, os vereadores se esvaziaram a sessão. Aliás, girou até um certo tumulto ali no corredor, muitos vereadores ali no corredor. Então eu aguardei vocês voltarem para poder conversar com vocês. Sobre o reajuste. Eu acho que nós temos que se posicionar nessa casa. Não podemos passar a visão que nós não temos opinião sobre o que o prefeito falou. O prefeito disse que vai dar 0% de aumento. E muitos que estão aqui nesse ambiente sempre viviam dizendo, olha, tem o prefeito do 1%, o prefeito do 1%. Agora, brinquinho, tem o prefeito do 0%. Do zero. Então, ou seja, eu gostaria de chamar a atenção que é um absurdo o prefeito propor um reajuste de 0%. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a cidade tem muito recurso. A cidade tem dinheiro. Se tem dinheiro para gastar 3 milhões com ovos de Páscoa, não tem dinheiro para dar um reajuste. Se tem dinheiro para fazer contrato sem licitação, a torto e a direito, como está sendo feito nessa gestão, como não tem um valor considerável para repor pelo menos as perdas dos servidores públicos. Diga-se de passagem, diga-se de passagem que este atual governo é o governo pior avaliado entre os servidores públicos. Pior avaliado. Todo lugar que a gente vai, os servidores dizem o seguinte, não vejo a hora desse pesadelo terminar. Todo lugar que a gente vai. A avaliação é muito ruim porque não tem uma relação boa. Não tem uma relação de respeito ao servidor público. Então, gostaria de deixar registrado aqui que nós faremos tudo o que for possível para que a categoria tenha o reajuste desejado. E para encerrar, eu gostaria aqui de fazer um convite. Para encerrar, seu presidente, gostaria de fazer um convite. Sexta-feira agora, às 19 horas, nós teremos uma assembleia no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais na Avenida Esperança. É a assembleia da categoria dos servidores que vai decidir pela greve ou não. que vai avaliar a proposta, não é proposta, vai avaliar esse absurdo que o prefeito colocou de um reajuste de 0%. Esse é o prefeito do 0%. A categoria está se organizando. Vem greve e vem greve grande por aí para poder conquistar, pelo menos, a reposição da perda salarial dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Guardas. Obrigado. Pelo ódio, seu presidente. Pelo ódio. Pelo ódio, primeiramente, o Rômulo. Pelo ciclão, Geraldo Celestino. Pelo ciclão, seu presidente. Tem a palavra o Rômulo, dois minutos. Seu presidente, senhores vereadores, sei que hoje a preocupação foi o funcionalismo aqui na casa, mas no dia a dia da cidade a vida continua e continua na questão da saúde de maneira muito ruim, muito triste como está a situação da saúde pública aqui na cidade de Guarulhos. Hoje eu estive de manhã em algumas UBS, em especial na UBS lá do Marcos Freire, fila quilométrica para marcar a consulta. Então, nós sabemos o que está por trás disso aí, jogando a população numa situação de humilhação para marcar uma consulta. Então, a cidade de Guarulhos estrangulou a saúde pública aqui na cidade, essa atual gestão estrangulou a saúde pública por interesses privados. Nós sabemos também o que está por trás disso aí, os interesses privados que estão por trás desse estrangulamento da saúde pública aqui na cidade de Guarulhos. Vou citar algumas coisas e no dia 2 de abril vai completar 10 meses, 10 meses, que a nova sede da UBS lá da região do Alvorada está alugada, a sede está alugada há 10 meses, está pagando aluguel e não funciona nada e a população está sem a população está sem UBS na região. Então, senhor presidente, eu vou falar pela liderança para não ter problemas. Tem a palavra por mais cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Então, a UBS da região do Alvorada, no dia 2 de abril, vai completar 10 meses que o espaço está alugado. Agora, daqui, quando foi inaugurar o espaço lá do Alvorada, a UBS do Alvorada foi inaugurada, mudança de UBS, não é nova UBS, não. Eu quero ver os vereadores da base lá bater nas costas do prefeito e falar muito obrigado. Se ele estiver lá, eu vou lá também falar o que é que eles estão fazendo com a população daquela região. Deixou a população sem UBS, desde o mês de maio, sem UBS, e está pagando um prédio e pagando caro, pagando R$ 18 mil de aluguel e sem utilizar há 10 meses. Há 10 meses está pagando sem utilizar. Então, eu espero que os vereadores da base, no dia da inauguração, não vá lá não, porque eu vou pedir para a população ir. que há 10 meses está pagando aluguel sem utilizar, desde o mês de maio também, desde o mês de maio, a região está sem UBS, a região do Alvorada, Paraíso, aquela região Alvorada, Paraíso, principalmente, já de Maria Dirce, do lado do Alvorada, está sem UBS, desde o mês de maio, sem UBS, sem o atendimento básico, que é a atenção básica. Então, eles vão inaugurar, aí vai todo mundo lá bajular o prefeito, dizer que muito obrigado, prefeito, e nós não vamos falar muito obrigado, não. Nós vamos estar lá e dizer muito obrigado, nada. Olha o que eles estão fazendo com a população ali da nossa região, da região do Alvorada. Então, eu vou deixar bem claro para o prefeito que nós sabemos qual é a posição do governo, qual é a posição do governo, colocar a população nessa situação, porque a cidade está trabalhando, esse pessoal que está aí na gestão da saúde pública, está trabalhando para interesse privado. Quanto mais você estrangula a saúde pública, mais há pedido de adesão a planos de saúde e clínicas particulares. Então, esse pessoal que está aí na gestão, desde o início, desde o início do governo Gutt, lá desde o início, os primeiros secretários que mudaram, vai até o que está aí hoje, são donos de clínicas particulares, são donos de clínicas que atendem a população. Então, coloca a população na situação que está aí, sem atendimento básico, sem atendimento médico, sem médico, sem remédio, para atender os interesses da saúde privada. Então, o que está em jogo em Guarulhos é isso. Por que a educação, por que a saúde, por que a saúde pública está tão ruim? Simples para você entender. Para atender interesse da saúde privada. Então, o governo está a serviço da saúde privada. É bem por aí. É que não dá para explicar que na região do Alvorada, está, desde o mês de maio de 2021, de maio de 2021, está sem UBS. Onde é que se viu isso? Onde é que se viu isso? É um absurdo. Desde o mês de maio. Então, alugou um prédio para atender a região. Está, desde o dia 2 de junho do ano passado, alugando, pagando aluguel. E não funciona nada. Está lá, sem funcionar nada. Está pagando aluguel. E a UBS não existe. Então, é a situação que nós estamos na saúde pública. É essa. Muito obrigado, senhor presidente. Artigo 1, segundo, senhor presidente. Palavra ao vereador Geraldo, 1, segundo, 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que assiste, através da TV Câmara, a nossa sessão, eu vi atentamente o vereador Edmilson fazer a colocação aqui, que a primeira rodada de negociação, senhores vereadores, o prefeito, foi uma proposta de zero de aumento. Poxa, foi a primeira reunião com a comissão de negociação. E para quem não sabe, senhores vereadores, a legislação foi alterada. Nós temos um limite de gasto com funcionário público, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, vereador Lércio Sandes. E a legislação mudou. Hoje, todas as empresas terceirizadas do município, senhor presidente, Fausto Miguel Martelo, o que é gasto com a terceirizada, também está incluída nesse índice agora. Então, o prefeito tem que fazer uma análise, a secretaria da Fazenda tem que fazer uma análise, para não ultrapassar o índice que está na lei de responsabilidade fiscal. A data base do servidor público é 1º de maio. Nós estamos hoje, no dia 16 de março. Haverá outras rodadas de negociações, haverá muitas conversas. O prefeito está aberto ao diálogo, mas temos que ater na questão do limite que diz a lei de responsabilidade fiscal. E, respondendo o vereador Rômulo, não há tempo para a gente discutir, entrar nesse mérito, nessa questão da saúde, nesse momento. Nós temos aí o PDV para votar em segunda discussão, e a discussão vai ser longa. Mas quem começou com as OS, com tratações de OS também aqui no município, foi o governo do PT. E eu falava aqui na tribuna, que tinha época na prefeitura, que não tinha nem se balena. Respeito, vereadora Janete, quando... Parece que é brincadeira, fica tirando sarro atrás do vereador aqui, falando. Ah, é. Não, não é isso, não. É verdade. Não tinha se balena. E vocês pegam hoje a crise econômica do país, triplicou os usuários, os usuários na saúde pública. Porque o trabalhador, quando perde o emprego, a primeira coisa que o trabalhador cancela é o convênio médico. É a escola particular do filho. E para onde migram essas pessoas? Vereador Miguel, presidente dessa casa. Migram para a saúde pública. Então, a crise aumentou. Tem problemas na saúde? E não é só Guarulhos. O problema da saúde pública a nível nacional. E graças a Deus que nós, no Brasil, nós temos o SUS. Nós temos o SUS que atende a população. E a maioria dos países do primeiro mundo não tem a saúde gratuita que nós temos. É uma grande dificuldade. Os senhores tiveram dificuldade, mas os senhores têm amnésia. Esquece os 16 anos de governo do PT. Esquecem. É fácil esquecer. subir aqui e bater. Então, senhores, nós temos que debater a saúde, sim. Tem que colocar... Para encerrar, vereador. Discutir o salário do funcionário público, mas temos que ter responsabilidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pelo 151. 151, dois minutos. Boa tarde a todo o público que nos assiste. Boa tarde à mesa diretora aqui, aos vereadores. Primeiramente, eu gostaria de usar esse tempo aqui para agradecer à vereadora Márcia Tasquete, do nosso Partido Progressista, por ter passado aqui a liderança do partido, que foi muito bem representada durante o último ano. E gostaria de compartilhar um fato aqui com vocês que aconteceu ontem, durante uma fiscalização que eu fiz no pátio, lá no Seródio, onde ficam os veículos apreendidos aqui na cidade de Guarulhos. E me espantou muito o que acontece ali naquele local, porque está tendo roubo de peças dentro do pátio do Seródio. Ou seja, o seu João está ali trabalhando, se lascando ali, suando para pagar o IPVA, licenciamento. Aí tem seu carro apreendido na rua. E o que acontece? Quando vai para o pátio, largam com o vidro aberto, e quando você vai buscar o carro, está tudo lá mofando, está tudo lá molhado. Isso, se ainda não tiver roubado peças do seu veículo. Eu flagrei ali, durante a fiscalização, presidente, eu flagrei ali, durante a fiscalização, um carro que tinha o checklist ali de que tinha a bateria, foi apreendido, tinha a bateria, quando a gente levantou o capô do carro, não tinha mais a bateria ali, vereadora Sandra. Sumiu a bateria do carro, sumiu a seta do carro. Tudo isso é gravíssimo acontecendo aqui, dentro da cidade. Questionei ali a responsável pelo pátio, motores jogados para tudo quanto é lado. Então, assim, é mais um tapa na cara do pagador de imposto, que já tem se sacrificado tanto ainda, durante essa pandemia, e ainda quando tem seu carro apreendido, vai lá buscar no pátio, e está largado, a Deus dará. Encontre o seu carro mofando, com peça roubada, desviada, mais uma vez, com o pagador de imposto sofrendo na nossa cidade. Então, eu gostaria de compartilhar esse fato aqui com todos vocês. Eu vou publicar ainda hoje mesmo essa fiscalização, só para que todos tenham ciência do que está acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pela ordem, vereador. Porra. Questão de ordem, senhor presidente. Eu vou ceder ao líder. Eu vou ceder ao líder e depois... É muito microfone, Juvan. Questão de ordem. Senhor presidente, só para poder entender, o vereador Lucas Sanches acabou de fazer aqui um pronunciamento, falando sobre o pátio do Seródio. Eu gostaria de perguntar para ele se esse pátio, ele é particular ou se é a prefeitura que tem alguma gerência sobre esse pátio. Veja bem. O vereador Juvan... Então, eu vou perguntar para a vossa excelência. Isso não é regimental. Vou perguntar para a vossa excelência. Eu acredito que lá pertence ao Paulo Carvalho. A área, ela é particular, senhor presidente. É particular. É particular. Paulo Carvalho. Então, só para contribuir... Ah, 50 anos. Só para contribuir com o vereador Lucas, é para contribuir, não é nenhuma crítica. Não, não, tranquilo. Porque ele foi ali para fazer o trabalho dele. Então, só para explicar. Não tem gerência nenhuma da prefeitura. Aqui a prefeitura tem... Como funciona lá, vereador? Explica para nós. Então, lá ele é particular, não tem nada a ver com a prefeitura. Terceirizado. Terceirizou. Outra coisa. Hoje... Não, mas não foi o prefeito que fez. Entenda bem. O prefeito fez uma licitação... A Secretaria de Segurança fez uma licitação agora, senhor presidente. Terceirizando. Que aquele pátio não faz parte dessa terceirização. Então, deixar bem claro, só para contribuir, eu acho que o trabalho que o vereador fez... É muito bom, foi até lá, fez a denúncia, porém, porém, não é da prefeitura, não tem nada a ver com a prefeitura. Não tem vínculo nenhum com a prefeitura. Sim, senhor. É pelo Estado. É o governo do Estado lá. O da prefeitura é outro, senhor presidente. Perfeitamente respondido. Eu também não sabia. Eu pensei que fosse da prefeitura. Presidente... Com a palavra do vereador Jorginho, artigo 151. Presidente, está sobre a mesa de V. Exª um pedido de moção da minha autoria de repúdio? Eu gostaria de pedir, se o senhor pudesse ler, por favor. Está sobre a mesa. Eu peço ao senhor secretário que providencie a leitura. Ele não caiu. Ah, não. Eu vou ver. Eu vou ver. Pode, pode, pode. Logo. Moção 729 de 2022. Moção de repúdio aos atos de injúria contra pessoas com deficiência publicado no veículo de mídia G7 News. Considerando que há uma estimativa que em todo o mundo, uma em cada 160 pessoas tem transtorno do espectro autista, desafortunadamente em nosso país não possuímos nenhum estudo oficial a respeito do tema e que nos traga categoricamente a proporção de pessoas portadoras de TEA. As pessoas portadoras do TEA são frequentemente alvo de estigma, discriminação e até violação dos direitos humanos. Não bastasse isso. Por vezes, pessoas com péssimas intenções e na tentativa de aparecer a qualquer custo, se valem de mídias sociais para agir com desrespeito e, desta vez, atingiu milhares de autistas, familiares a dez pessoas e inúmeras pessoas envolvidas com a causa na cidade de Guarulhos. Na data de 10 de março de 2022, a página do Facebook do veículo de comunicação intitulado G7 News fez um post em que ofendeu diretamente um vereador autista da cidade, incorrendo em crime tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, quando a injúria atinge uma pessoa com deficiência. Sim, o autismo é considerado deficiência e, desde o advento da Lei Federal nº 12.764, A referida postagem foi editada posteriormente, mas não há tempo de deixar de produzir efeitos negativos, conforme segue as imagens, comentários e tal. Dada a gravidade dos fatos e da evidência da injúria praticada, deste vereador, Jorginho Mota, também se dirigiu à delegacia para a lavratura do boletim de ocorrência contra o referido portal jornalístico, conforme anexo, sendo então confirmada a injúria nos termos da pessoa com deficiência. Vereador este, que também é portador de transtorno do espectro autista, conforme lá o do médico acostado. Deste modo, portanto, após ouvido e aprovado pelo douto plenário, a inserção na ata dos trabalhos da legislativa da sessão plenária presente em moção de repúdio aos atos de injúria contra pessoas com deficiência, publicado no veículo de mídia G7 News. Sala das Sessões, 15 de março de 2022. Jorginho Mota, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pelo artigo 151. 151 tem a palavra por dois minutos. Nobres colegas... Vereador, vossa excelência pode discutir, tem cinco minutos. Ótimo, ótimo. Então vou discutir primeiro. Então discute cinco minutos, depois tem cinco um. Caros colegas, vereadores, né, vereadoras, o que aconteceu na nossa cidade é de extrema gravidade. Porque quando alguém utiliza de palavras sarcásticas, grotescas, para que... para... para denegrir, para discriminar algum tipo de deficiência, isso é crime. O que esse portal tem feito na nossa cidade e que a gente sabe que é um portal que não tem tanta relevância, mas mesmo assim não tem o direito de brincar com algo tão sério que é o autismo. Caros parlamentares, nobres edis, o portal soltou uma matéria dizendo o seguinte. O primeiro parlamentar artista, ops, autista do Brasil. Ninguém é obrigado a aceitar esse tipo de trocadilho maldoso, inconsequente. Eu acho que está na hora. Está na hora. Nós falamos tanto aqui sobre o mamãe falei, isso está acontecendo na nossa cidade, a discriminação, o capacitismo, está acontecendo na nossa cidade com o parlamentar e a gente não tem direito de se defender. Sabe por quê? Porque esse portal que se intitula como um portal sério, simplesmente, presidente, ele mistura política com coisas familiares, ele mistura política com deficiência, ele mistura política com tudo. Acho justo, quer criticar qualquer tipo de vereador, é justo, é contra qualquer tipo de atitude de um vereador ou posicionamento, é justo. Agora, banalizar, ridicularizar, discriminar um parlamentar nesta condição é crime. É crime. Então, eu queria falar, presidente, e pedir que todos os parlamentares dessa casa se manifestem, porque eu acho que está na hora desse legislativo mostrar que é forte e mostrar para esse portal, entendeu? Inclusive, para o programa também do Aqui e Agora, que não tem muita audiência, mas que alguém escuta, que alguém fala. Mostrar que somos autoridade, que temos representatividade aqui nessa casa. Essa casa tem que ser respeitada. Os parlamentares aqui têm que ser respeitados. Eu não me incomodo de ser criticado enquanto posicionamento político. Agora, o que eu me incomodo é de ser ridicularizado. o que eu me incomodo é de um cidadão não saber nem o que significa o autismo, não saber o que significa o transtorno na vida de uma pessoa, o transtorno do aspecto autista, não saber o que significa na vida de um ser humano e brincar com isso. Ele está achando o quê? Que autismo tem cara? É isso? É isso que ele está achando? Que o autismo está escrito nas pessoas que a pessoa tem? Cadê? Ele não falou que ia fazer um pedido nessa casa? Presidente, gentilmente, presidente, eu queria... Encerrando, vereador. Eu queria pedir pelo artigo 151. Tem dois minutos. Presidente, eu gostaria de pedir gentilmente que o senhor atestasse o meu CID que está anexado ao pedido de moção. Se o senhor pudesse gentilmente ler. Porque eles falaram que queriam pedir o meu... O meu atestado... A leitura, por favor. O senhor está na última página, vereador. Não, não. É o meu CID. É o que atesta... Exatamente. Exatamente. Está aqui. É esse aqui? Não, aqui. Está faltando uma página. Você pode pegar para mim, por favor? Enquanto eu falo, por favor. Parece que está faltando uma página. Então, eu gostaria de pedir nessa casa a todos os parlamentares que se manifestasse contra o capacitismo praticado pelo G7 News e, consequentemente, pelo... Pelo Décio Pompeu e pelo Alex Bueno, que são dois... Duas pessoas são covardes. São pessoas que não têm capacidade de fazer uma crítica construtiva. porque nós parlamentares estamos aqui para ouvir crítica. Críticas. Nós não sabemos, não somos os donos da razão. Nós estamos aqui para escutar a população. Agora, dois camaradas que não têm a mínima capacidade de estar aqui para defender a população realmente, só sabem falar mal de vereador. É um vereador por dia e nós parlamentares temos que nos unir e mostrar para esses dois, para esses dois, para essas duas pessoas, para essas duas... Eu estou tão nervoso que eu não sei nem qualificar. Entendeu? Porque são pessoas que mexem com a família, com tudo que eles fizeram comigo, eles conseguiram, eles conseguiram fazer até o meu filho que tem cinco anos que é autista sofrer bullying na escola. não é possível que autoridades, que 34 autoridades aqui, que nós juntos não temos força para colocar um freio na maldade dessas duas pessoas, que usam família, que usam critérios físicos, deficiência, dizendo que estão a serviço da população. Ele já pediu. Entendeu? Para encerrar, vereador, por favor. Eu gostaria de pedir pela liderança do meu partido, presidente. Cinco minutos. E eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor, assim que chegar, o meu laudo, o senhor pudesse ler o meu CID, para que esses dois canalhas, eu chamo os dois de canalhas, para que eles nunca mais ousam a duvidar de qualquer pessoa, qualquer problema, qualquer problema, qualquer deficiência de ninguém. capacitistas. É isso que eles são. E eu liguei no programa deles, caros vereadores, porque eles falam que eles abrem espaço para nós falarmos lá. O espaço está aberto, vereadores. Venham se expressar. E eu liguei lá, sabe o que eles fizeram? Eles derrubaram a minha ligação e falam para a população que o vereador desligou. Me chame para discursar lá. Me chame para discursar no seu programa, Alex Bueno. Covarde. Me chame, Décio Pompeu. Covarde. Porque quem mexe com autista é covarde. Você é um covarde. Não misture a raiva que você sente do prefeito conosco. E tem mais. Você, Décio Pompeu, não vai ter uma vantagem comigo. Nunca! Nem que eu perca esse mandato. vantagem com esse vereador você nunca vai ter. Porque se é a vantagem que você queria, você não vai ter. Você mexeu com a minha família, você me denunciou aqui na Câmara como tráfico de influências, foi derrubado porque não teve provas. Você me denunciou como agressor de mulheres, mexeu com a minha família, mexeu com os meus filhos, não provou nada e agora você está mexendo com um problema sério, meu. Algo que eu carrego desde a minha infância. Algo que a minha mãe sofreu comigo. E eu não vou admitir isso porque minha mãe está no céu e a minha mãe lutou para que hoje eu virasse um vereador e estivesse aqui falando coisa que capacidade você não teve. Porque você teve um avô que foi prefeito e honrou essa cidade. você não honra essa cidade. Você não honra o nosso povo. Você não honra as suas palavras, Décio Pompeu. Venha debater comigo, Décio Pompeu. Me chame no seu programa. Me chame que eu queria ir responder as suas perguntas. Sua e do Alex. Porque o Alex é o Maria vai com as outras. Porque não sabe nem o que está acontecendo e vai lá e discursa. E fala dos vereadores. Aprendam, vão estudar. Vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar e lutar e ter capacidade de ter voto, Alex. Porque você é um frustrado, tá? Tenha voto e para você ter a chance de ocupar uma das 34 cadeiras desse legislativo que é o segundo maior, é o segundo mais difícil do Brasil. Tá? Dispute, vem aqui, ó, para você ver o que é ser um vereador. Porque é fácil estar aí sentado numa cadeirinha aí, ó, falando, xingando, manipulando. Agora, vem aqui, ó, tenha voto. Vocês são tão bons que não tem voto. Eu gostaria muito, Décio Pompeu, que você fosse um dia alguma coisa. Pena que você não vai ser, porque a população não acredita em você. Você é um cara totalmente desacreditado de todos nessa cidade. É mais ou menos por aí. Quem sabe ele não vai trabalhar com o Nelson Rubens. Ele vai ter mais ibope. Agora, não mexa com a deficiência. Não mexa com algo que você não conhece. Você mexeu com a minha família, você mexeu com os meus filhos, você mexeu com a minha esposa, e agora você mexeu com a minha deficiência. E eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir. Agora você pega, você pega as minhas falas aqui, corta, edita, e manda para a comunidade autista dizendo que eu estou defendendo o governo e não estou defendendo as crianças. Hoje pela manhã eu estive numa escola fazendo uma vistoria de uma criança que não tem um professor auxiliar. E o governo prontamente está me atendendo. E o governo tem me atendido. São diversas mães, diversos pais que têm me agradecido pelo trabalho que eu estou fazendo pela comunidade. Eu tive um problema semana retrasada com a minha filha doente e eu tinha prometido um ônibus para ajudar as mães que iam para Brasília. E eu errei, a minha assessoria errou e eu pedi desculpas porque o ônibus não foi cedido. E isso foi batido, ele bateu, que o vereador promete e não cumpre. Só que houve um problema e eu pedi desculpas, eu tive capacidade de pedir desculpas. Agora, ridicularizar, jamais. Presidente, eu peço encarecidamente que o senhor se manifeste, leia, por favor, o meu CID e ateste que eu sou um autista, sou da comunidade autista e sou civil, seu Décio Pompeu, o primeiro parlamentar autista do Brasil. E sou de Guarulhos, nasci aqui com muito orgulho, coisa que o senhor não é orgulhoso, o senhor não tem orgulho. O senhor não tem orgulho da cidade onde o senhor nasceu. Obrigado, presidente. Eu prestei o senhor secretário para fazer a leitura do CID. Declaração. Declaro para devidos fins que Jorge Mota de Oliveira Júnior está sob os meus cuidados e segundo o CID 10, apresenta F90, hiperatividade e F84.5, síndrome de Aspenger, necessitando de apoio psicológico. Sem mais, Silvana Alara, psicóloga. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Não. Brinquinho, senhor presidente. É que eu mulei aqui isso, né? Tem a palavra. Estou vendo o Laércio aqui. Tem a palavra, vereador Brinquinho. Eu gostaria, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança. Cinco minutos. Antes de mais nada, minha solidariedade total ao vereador Jorginho Mota e a solidariedade do Partido dos Trabalhadores também em relação a isso. Jorginho. Bom, deixa eu mudar aqui para me falar que aí fica melhor, né? Eu não poderia deixar de falar depois que o nosso vice-líder do governo falou porque a gente pode dizer que tem memória curta. vocês não têm nem memória atual, né? E vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, 0% foi proposto, vai ter assembleia agora na sexta-feira, inclusive, próximo dali terá assembleia também dos condutores de Guarulhos, que também estão discutindo sua campanha salarial e vão se juntar com todos os sindicatos que tiverem a necessidade de lutar contra esse governo, de lutar a favor dos trabalhadores, inclusive se o governo fosse se o governo fosse mais transparente e usar o momento agora, vereador, para discutir o PDV junto aos trabalhadores e as trabalhadoras. E aí aprovar, vai lá e trazer para cá para a gente aprovar também. Né? A legislação mudou. Olha só o que o vereador falou. A legislação mudou e você tem razão, vereador. E aí agora, na lei de responsabilidade fiscal, as terceirizadas incluem como se fosse funcionário público, não é isso? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Isso. E aí é só, vocês olham o seguinte, todos os funcionários públicos, quanto mais terceirizado tiver, menos será seu aumento, menos será os funcionários públicos aqui na cidade. Vão dar desculpa que não podem dar aumento para os funcionários públicos porque a terceirizada entrou. Mas quem colocou as terceirizadas aqui na cidade? Quem está terceirizando todo o serviço público da cidade? E cada vez mais, o que se terceiriza na cidade é de pior serviço. Tanto é que agora o vereador inclusive lembrou do SUS. Coisa que ele já falou mal do SUS antes, mas que ele lembrou do SUS agora porque realmente é o melhor sistema de saúde que tem. Não é só no país não, é no mundo. Mas eu entendo você, vereador. Vereador Geraldo Celestino, eu entendo você. Porque para defender o prefeito, bicho, tem que tentar falar do PT mesmo. Está fazendo igual para defender o presidente da República. Você falou que em 16 anos não tinha cibalena. Vocês com 6 anos não tem nada na saúde. Não tem remédio na saúde, não tem UPA aberta, não tem médico, não tem funcionário lá para cuidar da segurança das UPAs. não tem técnico de enfermagem. E isso eu estou falando só da saúde, vereador Edmilson, porque ele falou da saúde. Ele falou da cibalena, faltou a cibalena. Aqui falta tudo na saúde. Entregamos o trevo para eles terminar e não terminaram ainda. E isso é uma verdade, muito bem lembrado. Eu tenho que lembrar de 16 anos de governo do PT para lembrar da falta de uma cibalena. e em 6 anos de prefeito Gutt, a situação da saúde está um caos. Não tem saúde nessa cidade. Não tem exames nessa cidade. Não tem consultas nessa cidade. Hospitais fechando. UPAs ficando há 10 meses pagando aluguel, que nem o professor Romulo falou. É UPA, né, professor? UBS. 10 meses pagando aluguel. De quanto será esse aluguel? Não deve ser barato, hein, vereador? A gente poderia dar uma olhada nisso. Já olhou? Quanto? 18 mil reais. 18 mil reais em 10 meses. Em 10 meses. Jogados fora porque não estão atendendo a população. Né? Hospital Pimentas. Qual que é o caos de estar no Hospital Pimentas? Todo mundo sabe todo dia que tem exceção, tem a reclamação das questões de saúde. E isso porque faltou a Cibalena dizer seis anos lá. Mas aqui em seis anos acabaram com a Praguarô, acabaram com o Saai, estão acabando com o funcionalismo público. Né? Em seis anos, hein? Seis anos. Estão terceirizando tudo e não funciona. Nenhum OS. Pergunta lá as OS. Quantas OS tinha no nosso governo? Quantas OS tem agora? E quantas mais eles querem trazer? quantas passaram várias vezes pelo mesmo lugar? Quantas foram denunciadas no Jornal Nacional, na Globo, como a Gerir? Pega aí, pega aí, vereador. Pelo artigo 5.1 para mim encerrar. Pelo 5.1, dois minutos. E aí, com seis anos, vocês não aguentaram manter nem a Cibalena. Vocês acabaram com tudo. Estão acabando cada vez mais. O desgoverno Guti, até agora, só trouxe benefícios para quem ele... Não sei. Porque para a população... Isso aí, vereador. Para quem eu não sei. Mas para a população, o funcionário público, não é, vereador? Os benefícios eu não sei para quem que é. Se teve algum benefício aqui, eu não sei para quem que é. Tem, sempre tem. Tem ovo. Os caras estão distribuindo ovo de páscoa, vereador. Aí tem gente feliz, você acha que não tem? Distribuíram cestas básicas na época de campanha. Você acha que não tem gente feliz? Está cheio de gente feliz aqui. Só que não é a população. Só que não é o servidor público. Não é aquele que está desempregado hoje da Praguaru. Né? E foi criminoso o que foi feito com a Praguaru. Não é aquele que saiu do site que ainda tem problemas ainda, também que não voltaram a trabalhar. Não serão esses que farão o PDV sem o acompanhamento do sindicato, sem o acompanhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, vereador, 1% agora não. É 0%. Isso aqui é o prefeito, 0%. É 0%. Certo? Esse é o prefeito até agora, 0%. E se falar em outras coisas então, vereadora, eu acho que vai dar menos de 0%. Então, eu entendo que vocês têm que trazer, tentar achar alguma coisa do PT para falar. Porque achar alguma coisa boa desse governo para defender, até agora vocês não conseguiram. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é... Eu tenho a palavra para o vereador Laér. É duas situações, senhor presidente. É... No início desta sessão... Da sessão... Da sessão anterior... Questão de ordem. É. No início da sessão anterior nós fizemos um minuto de silêncio. Eu gostaria de estender esse minuto de silêncio, não pedir para suspender os trabalhos, mas estender pela passagem do nosso colega Romualdo Galvão Dias, foi um grande advogado da cidade de Guarulhos, foi meu professor... Quantos anos? Eu não sei, mas acredito que uns 56 anos, 58 anos, muito novo. Infelizmente, é uma perda muito grande para a nossa cidade. Teve um grande escritório de advocacia que chegou a ter mais ou menos uns 50 advogados que trabalhavam no escritório do mesmo. Infelizmente, a vida do mesmo teve alguns contratempos e, na data de hoje, a cidade, o nosso país, perde uma grande pessoa. Infelizmente, é uma grande perda. E externar de público aqui a toda a família, o sentimento desta casa, o sentimento de todos por essa passagem do Romualdo, foi uma grande pessoa acima de tudo. E, da mesma forma, senhor presidente, pedir à vossa excelência que passe a constar no painel que este vereador pertence à União Brasil, e não mais o democrata que passou pela fusão junto com o PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Peço para que se corrija o partido do vereador. Pela 151, senhor presidente. Pela 151, tem a palavra a vereadora Janete. Dois minutos. Primeiro, olha, meus sentimentos à família do Romualdo, eu conheci e também gostaria de comunicar que a genitora da Luísa, da ex-vereadora Luísa Cordeiro faleceu hoje, ainda não tenho mais informações. Mas, sobre o 151, senhor presidente, primeiro, eu quero denunciar aqui que a academia de saúde lá do Polo do Cabo Sul está há sete meses sem agente operacional e as pessoas não podem fazer exercício físico. Eu fui secretária de junta de saúde, implantei a ginástica terapêutica, a musicoterapia, porque algumas doenças, o melhor, a melhor a fazer é dar exercício, florais, acupuntura. e eu quero, já marquei, pedi uma reunião lá com o responsável da infraestrutura, porque UBSs, além do professor Romulo, de não inaugurar a alvorada, UBSs sem agente operacional. Sabe o que significa isso? Significa perigo de contaminação. e não é uma, não é duas, são várias. Que falta faz a pró-guaru, hein? Antes era três, agora é uma, e uma da terceirizada, que ganha pouco e uma pessoa não consegue dar conta de todos os problemas. Eu sei que faltam nove segundos, mas eu não posso deixar de falar sobre esse tal de reajuste zero. eu quero saudar os ACS lá do Cabo Sul, que estão reivindicando também a questão da insalubridade. Obrigado, senhor presidente, mas, ó, Guarulhos está uma verdadeira inundação. É vazio no projeto e tudo tendo enchente, inclusive a Jamil Jarif, quase um ônibus caiu no aquele voo. Gute, não faz manutenção, as águas de maço chegaram. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Eu gostaria de falar pela liderança do pessoal nessa casa. Cinco minutos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de utilizar, eu ouvi atentamente a fala aqui do vereador Geraldo Celestino, falando sobre a questão da folha de pagamento, que é uma preocupação do vereador que não está no índice, agora vai ter que incluir no índice os terceirizados. Está vendo como terceirizado é ruim? Fazer concurso público. Tem que acabar com esse negócio de muita terceirização. Vossa Excelência pode até dizer, mas o PT que começou, mas coisa que é ruim não deve dar continuidade. começou, agora tem que parar, chegou a hora de parar. É melhor do que insistir no erro, eu acho que o serviço não funciona quando é terceirizado. Primeiro, vereador. Segundo, tem que pegar melhor a informação, vereador Geraldo, porque a audiência pública do trimestre que acontece nessa casa, a última que aconteceu, o representante da Secretaria da Fazenda, disse aqui que não está nem próximo do teto permitido. está muito abaixo. Não, incluindo a terceirizada, a fala dele foi incluindo a terceirizada, não excluindo a terceirizada. Então, Vossa Excelência que é vice-líder do governo, precisa reunir a tropa lá da Secretaria da Fazenda para unificar o discurso. Não fica Vossa Excelência falando alguma coisa aqui e o governo falando outro. Eu não sei também se é um jogo combinado, porque faz parte, pode ser o senhor dar a seta para um lado e virar para o outro. Pode ser também, mas eu só queria alertá-lo que não é verdade. Na verdade, se for por este argumento em relação ao PDV, eu acho que a gente poderia fazer um processo diferente. Eu gostaria também de deixar registrado aqui que Vossa Excelência também falou dos desastres dos 16 anos, citou várias questões. Eu queria falar só de um desastre que aconteceu agora essa semana. Centenas de crianças, professores, educadores, funcionários, ficaram horas ilhados na escola estadual Brigadeiro Aroldo Veloso, no bairro do Veloso. Ficaram horas lá. E tem gente que vai falar, ó, que nem agora há pouco o líder veio aqui e falou, ó, mas lá o pátio, o pátio não é do governo municipal, isso aí é outro problema. Pode ser que alguém venha aqui e diga, ah, mas a escola é estadual. Aquela enchente está acontecendo lá por incompetência. Tem meio bilhão de reais depositado numa conta da prefeitura para canalizar. Meio bilhão que foi emprestado pagando 4 milhões de reais a título de juros e serviços da dívida. Por mês, a cidade já está pagando os juros. e o dinheiro está guardado. O dinheiro está lá parado. Como diz aquela coisa do Moraes Moreira, parou por quê? Porque parou. Ninguém dá uma explicação. E parou por quê? Eu vou responder. Por favor, seu presidente. Porque colocaram um secretário, um tal de Miguel, meu xará, que eu nem conheço. Veio aqui, ficou um mês, um mês e pouquinho e arrebentou com a cidade. Ele queria vir aqui e não dá nem satisfação para o prefeito. e isso acarretou em atrasar tudo. Inclusive, o Baquirivu. Eu nem sabia que já está pagando os juros do dinheiro. Já está pagando os juros do dinheiro e não está usando o dinheiro. O prefeito tem que entender, já falei com ele, para prosseguir a licitação, para que gaste o dinheiro e tire a enchente que está ali na Natália Zarife, Jamil Zarife, toda aquela região. Exato. Então, senhor presidente, por que eu estou argumentando isso aqui? Porque, na verdade, não tem outro nome. Se tem dinheiro na conta, se está depositado, já está pagando juros, por que não faz a obra? Incompetência. Aliás, tem muitos secretários que vêm como esse, eu nem lembrava que ele chamava Miguel. Eu não lembrava nem o nome dele. Esse secretário, eu lembro que ele foi nomeado aqui, veio de São Paulo. Mas tem um secretário que vem para cá que eles parecem xerifes, ou xerifinhos. Entendeu? Eles não querem dar satisfação para ninguém. Não é verdade, vereador Lauri? É isso, eles vêm para cá, o chefe deles é outro. O chefe deles não é o prefeito. Eles dão satisfação em outro lugar, em outra instância, que é o que está acontecendo. O cidadão ficou dois, três, quatro meses aqui. Não fez absolutamente nada e a população está sendo ilhada. A cada enchente, a cada chuva, vem a enchente, a população está sendo ilhada ali com dinheiro depositado. Só tem um nome para isso. Incompetência. E eu quero acreditar que seja incompetência. Porque pode ser outra coisa também. Pode ser ajustes necessários na carruagem, vamos dizer assim. Só acertar, fazer ajustes. espero que seja a primeira alternativa, seja apenas vereador Wesley. Apenas incompetência. Apenas incompetência. Então eu estou alertando, hoje de novo, está chegando a informação que hoje encheu de novo, ninguém está passando lá de novo naquela região. Até quando nós vamos passar por isso na cidade de Guarulhos? Vereador Wesley, vereador Fausto Miguel Martelo, vereador Sérgio Magno, vereadores que conhecem muito bem aquela região ali? Até quando nós vamos passar por isso? Tendo dinheiro lá depositado. Dinheiro está depositado e não é utilizado. Então eu gostaria de deixar registrado aqui, vereador Geraldo Celestino, vice-líder do governo. Existe um problema nessa gestão. Existe um problema grave. Não tem projeto, se empresta dinheiro e não sabe o que vai fazer. Chegou o dinheiro e até agora ninguém decidiu o que vai fazer. Ou seja, a população de lá está sofrendo por conta de incompetência do secretário ou dos secretários que passaram pela pasta. Eu nem sei quem é o secretário atual lá, mas eu acho que vocês que são vereadores da base deveriam cobrar mais o prefeito antes de nomear uma pessoa, ter certeza que essa pessoa vai trabalhar pela cidade, que essa pessoa vai respeitar a cidade de Guarulhos. Porque eles vêm para cá, ficam um tempo, não fazem nada, pegam as malinhas, vão embora, vão para outra aventura, para outra cidade. Infelizmente, isso está acontecendo aqui. Obrigado, seu presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, governador Wellington. Pelo 151, presidente. Dois minutos. Presidente, eu tentei ficar calado, mas eu não poderia deixar de falar sobre o que ocorreu a descoberta, na verdade, do filme como ser o pior aluno da escola. Eu tenho que falar porque muitas pessoas me pediram para que me posicionassem de forma oficial aqui na Câmara sobre esse assunto. Quero repetir aqui o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, cinematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual utilizando-se de criança ou adolescente em cena pornográfica de sexo explícito ou vexatória. Pena reclusão de dois a seis anos e multa. Esse filme é uma afronta à infância e à juventude brasileira. Esse filme é um crime. Através daquele filme a família brasileira, à infância e à juventude, os adolescentes do Brasil sofreram uma grande derrota. E eu espero, sim, que o sistema de justiça brasileiro dê uma resposta significativa para a sociedade brasileira. Infelizmente, o Ministério da Justiça não tem autonomia suficiente para barrar aquela atrocidade. E as plataformas ainda continuam transmitindo aquilo lá. Um desrespeito às mulheres porque o filme começa com um menino olhando por baixo da carteira da escola uma menina que estava de saia. Um desrespeito às mulheres. um desrespeito à infância porque mostra um menino que aparentemente tinha uns 13 anos de idade ali olhando cenas de um filme pornográfico. Um desrespeito e também algo homofóbico porque um ator ali do filme dentro de um banheiro ele chama o menino de viadinho. O que quer dizer viadinho? Olhando na direção de um adolescente. Homofóbico também foi aquele filme. Um desrespeito por levar adolescentes a uma festa ah, mas é cultura ah, é uma encenação mas levaram adolescentes lá no filme a uma festa da Playboy uma festa da Playboy sendo que a Playboy ou o criador da Playboy ele olhava para as mulheres vereadora Janete Pietá como objeto ele olhava para as mulheres como uma coisa então não tem como não nos manifestarmos diante de uma atrocidade daquela que deprimente eu não sou a favor de censura não sou a favor de censura mas eu não posso concordar com o crime então espero que a justiça brasileira dê uma resposta significativa para as crianças e os adolescentes da nossa nação principalmente os que são abusados todos os dias todos os dias crianças e adolescentes são abusados são violentados sexualmente nessa nação e a gente não pode concordar com esse tipo de coisa não a violência sexual de crianças e adolescentes governador Wesley tem a palavra pelo 5-1 2 minutos muito boa tarde aos meus amigos vereadores quero me manifestar também aqui com relação ao vídeo do filme que está sendo repercutido nas redes sociais que atribui uma falta de respeito muito grande e principalmente quando envolve crianças eu sou pai de dois filhos e eu me sinto numa situação de ver o que vem decorrendo com frequência a grande maioria dos meus pares aqui são pais e são mães e alguns são até avós que são pai duas vezes e é inaceitável o que nós estamos presenciando então eu não poderia deixar aqui senhor presidente de deixar minha nota de repúdio com relação a esse ato criminoso contra a vida de crianças tem que ter respeito foi assim que meu pai minha mãe me ensinou é lamentável ver uma cena dessa e simplesmente se calar então deixo aqui senhor presidente a minha nota de repúdio e a minha indignação e também senhor presidente na mesma data de ontem quando eu me deparo com bebês numa escola aqui do estado de São Paulo aqui aliás aqui da cidade de São Paulo aqui na zona leste de São Paulo amarradas eu confesso que eu chorei senhor presidente quando eu vi aquela cena bebês amarrados o que falar de uma cena dessa eu espero que as autoridades tomem as devidas providências porque é inaceitável é inaceitável bem passamos então para o item primeiro segunda discussão senhor secretário para a leitura segunda discussão segunda discussão e votação da nova redação do texto projeto de lei 282 de 2022 autoriza o poder executivo municipal a instituir o programa de desligamento voluntário PDV aos ocupantes de cargos de empregos públicos da administração pública direta e indireta município de Guarulhos autor prefeitura em discussão encerrada a discussão em votação torcido senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico que utilizem os terminais nacionais que utilizem os terminais não é possível Pô, mas que chique isso aqui, cara. Pô, já tinha isso, Largo Jesus? Ainda? Gostou, não? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Dou por encerrada a presente sessão, ficando prejudicada as demais convocações para o dia de hoje. Boa tarde a todos. O que é que aconteceu? Legenda Adriana Zanotto